O trabalho de todo corretor e corretora de imóveis é transformar sonhos em realidade, não é mesmo? Se esse é o seu caso, este vídeo é para você. Meu nome é Caio Costa, eu sou especialista em marketing digital e eu vou compartilhar dicas fundamentais para você aplicar o marketing digital para corretores de imóveis. Então fique comigo até o final para ouvir as dicas que começam depois da vinheta. Afinal, o que é que você precisa fazer para aplicar marketing digital para corretores de imóveis? O primeiro passo é você fortalecer o seu posicionamento no mercado. Como assim, Caio? No caso, todos nós profissionais de diversas áreas atendemos determinada faixa do público, o que chamamos de nicho. Nicho de mercado. Qual é o seu nicho de mercado? Você já parou para pensar nisso? No meu caso, por exemplo, eu trabalho com marketing digital, produção de conteúdo digital. Tem outras áreas, mas eu sou especialista nessa parte. No seu caso, como corretor ou corretora, qual é o segmento que você trabalha? Você trabalha com aluguel de prédios comerciais? Você atua no mercado de luxo, de mansões ou apartamentos de classe média? Isso aí é o primeiro passo para você saber como você vai se posicionar no mercado, que nada mais é. Porque é a forma como você vai ser percebida ou percebido no mercado perante tanto os seus colegas quanto os seus clientes. Quando você define o nicho, isso te ajuda no posicionamento, na criação do seu conteúdo. Por exemplo, se você atua no mercado de luxo, por exemplo, você vai produzir posts, vai tirar fotos das propriedades que você está à venda, com aquelas fotos de varandas maravilhosas no interior bem luxuoso, etc. E as pessoas vão te reconhecendo como um profissional que trabalha apenas com o mercado de luxo. Entendeu? Então, não vai fazer sentido, por exemplo, você compartilhar um conteúdo ou dicas relacionadas ao aluguel de escritórios comerciais, já que você se propõe a ser do mercado de luxo. Isso aqui ajuda muito nas indicações de clientes ou até mesmo no seu próprio Instagram, que aí as pessoas vão perceber de imediato que você trabalha em determinado segmento e, de certa forma, por consequência, você adquire um posicionamento na mente da pessoa quando ela for pensar em um profissional que trabalha no mercado de luxo. Criar vídeos nas propriedades é fundamental para os corretores de imóveis. Você pode criar um canal no YouTube. Lembrando que aqui é o segundo maior sistema de busca do mundo. Então, tem muita gente pesquisando sobre casas relacionadas na cidade que você atua e aí você precisa aprender um pouquinho de técnicas de SEO. Eu vou deixar aqui o card com uma aula completa sobre isso, bem posicionamento de texto, de vídeo, etc., que pode ser aplicado em canal no YouTube. Já se a sua praia for o Instagram, se você se sente mais confortável em produzir conteúdo no Instagram, o que é que você pode fazer? Também pode fazer vídeos nos stories, mostrar empolgado ou empolgada sobre algumas partes, o quarto, a sala, a sala de estar, alguma coisa assim, mostrando a beleza da propriedade. Porque o vídeo é uma forma mais autêntica de você mostrar como é a propriedade que você está vendendo. E assim você faz com que a pessoa se empolgue para entrar em contato com você, para saber o valor, financiamento, agendar uma visita e isso aqui é importante. Voltando para o YouTube, é interessante você criar um canal e o canal você postar com frequência. E é claro que, de certa forma, muito bem-vinda, pelo menos, o mínimo de edição. Vale você estudar, porque o vídeo pode ser uma forma fantástica para você atrair potenciais compradores sem pagar anúncios. E eu acho que essa dica aqui, além de outras que têm sensacionais, mas essa dica aqui vai fazer com que você aumente seu faturamento de médio a longo prazo, vale muito o seu like. Então, deixe o seu like nesse vídeo para alcançar mais pessoas e compartilhe com amigos e colegas de trabalho que precisam conhecer esse conteúdo. Ok? Então, vamos para a próxima dica. E a próxima dica segue a linha do vídeo de produzir conteúdo. Abrir seu site e blog também é fundamental. Por quê? Você fazendo textos relacionados ao seu segmento, à propriedade que você está vendendo, você contando sobre apartamentos, casas, prédios da sua cidade. Com o tempo, o seu site e o blog vai ficar bem ranqueado no Google. E, mais uma vez, eu relato sobre a aula de SEO para te ajudar nisso, que é uma técnica para você ter a sua chance de ficar na primeira página no Google de uma forma sensacional. Então, pense nisso. Abra seu site e blog para contar mais sobre suas propriedades. E, além disso, eu sempre lembro que não dá para a gente depender exclusivamente do WhatsApp e do Instagram, que a gente não sabe até quando ele estará disponível. Portanto, pense nisso. Tem um canto na internet onde você tem o controle total do seu conteúdo. Além de você abrir o seu blog, o seu site, eu recomendo fortemente, mesmo que você atue de forma autônoma, que você abra o Google Meu Negócio. O que é o Google Meu Negócio? Vai ser uma ferramenta totalmente gratuita que o Google oferece para empresas como imobiliárias ou até mesmo você que trabalha em carreira solo. Se você trabalha em imobiliária, vale você compartilhar essa dica com os seus diretores, os donos das imobiliárias para ele criar esse espaço, criar conteúdo, para ter a possibilidade de clientes avaliarem e, desta forma, ele ficar bem posicionado na busca, compra e aluguel de imóveis na sua cidade. Eu recomendo fortemente que você faça isso. E acredito que essas dicas, se você chegou até aqui, estão sendo muito úteis, não é mesmo? Portanto, se inscreva no canal porque está tendo conteúdo de segunda a sexta-feira totalmente sobre marca digital e mídias sociais. Se inscreva agora e, se você quiser, ative o sininho para você receber as notificações desses conteúdos quando forem ao ar. Agora eu entro na dica que muita gente se recusa ou não quer fazer, mas que traz resultados impressionantes, que é anunciar no Google, Instagram e Google Ads. Esse último, por exemplo, é sensacional, que serve mais para o mercado imobiliário. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a maioria das pesquisas no Google tem uma forte intenção de compras. E o mais interessante é que o Google colhe todos os dados das pessoas. Dá para você, por exemplo, no Google Ads, você anunciar para recém-casados ou para quem está buscando propriedade, para compra e aluguel. Já pensou se você segmenta de uma forma sensacional o seu anúncio para as pesquisas que forem feitas na propriedade da sua região? Isso mesmo. Então, por isso, eu recomendo que você concentre, pelo menos separe uma verba, mesmo que seja R$100, R$200 por mês, para anunciar, distribuir essa verba, tanto no Google Ads, quanto no Facebook e Instagram, que também são ótimos canais que você pode, por exemplo, pegar aquela dica anterior que eu dei sobre os vídeos das propriedades, você impulsionar um vídeo de até um minuto sobre esses terrenos. Essa aqui é uma dica que certamente vai te dar muito retorno de curto a médio prazo. Como eu disse lá no início, tem várias dicas incríveis que você pode utilizar para você conquistar mais clientes pela internet. Por isso, eu vou fazer, nos dias 24 e 25 de setembro de 2020, o curso online Marque Digital para Corretores, onde eu vou aprofundar essas estratégias, um investimento que vai trazer mais clientes, e, consequentemente, aumentar a sua renda, seu faturamento com a venda de imóveis maravilhosos que, certamente, você oferece. Mais detalhes sobre esse curso, você pode ver aqui no link da descrição. E se, por acaso, você estiver assistindo esse vídeo depois dessa data, também não tem problema. Você pode contratar esse curso para treinar os seus corretores, caso você seja dono ou dona de imobiliária, ou se você é corretor ou corretora autônoma, está seguindo carreira solo, também você pode contratar a minha consultoria ou tratamento. Também tem um link aqui do meu contato. Vamos conversar, que será bem bacana. E para mais dicas sobre Marque Digital e mídias sociais, me siga no Instagram, arroba blog citário. Então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!